Oxi, que viagem! Se você é fã do Incrível Hulk, deixa o seu like! Eu tô de longe olhando o otário da quebrada Se ele vir pra perto, vou dar logo uma porrada Fica só olhando depois dessa aplicada Minha mão tá inchada, minha camisa rasgada Meia alterada, mente descontrolada Tamo lá enrascada, vou correr pra minha casa Minha perna tá pegada, socorro alguém me salve Desculpa meu irmão, não me bata não Eu te peço perdão de joelho no chão Corre meu irmão, pega a visão Tu mexeu com o cara, ele agora é grandão Tá grandão, tá grandão, tá grandão E ele tá verdão, tá verdão, tá verdão, tá verdão E ele tá grandão, tá grandão, tá grandão, tá grandão E ele tá verdão, tá verdão, tá verdão, tá verdão E ele tá grandão Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Incrível Hulk Siga o host de viagem no Instagram E ele tá grandão E ele tá grandão E ele tá grandão E ele tá grandão E ele tá grandão